Agora um outro ponto aqui, de tecnologia também. Vocês acham que a gente vai ter Jurassic World, Jurassic Park? Ô, isso seria da hora. Não seria... Ah, não, não é o filme, pô. Não é o filme, caralho. O Parti sem mongol, não é assim. É tipo, é trazer a galera de volta. Tipo, os dinossauros. Olha, eu já vi sobre isso. É tecnologia de clonagem isso, né? É porque o que eles falam? Tem clonama múltiplo que dá. O salto tecnológico não é só em coisa física, assim, de celular. É também na tecnologia biológica, é em outros ramos. E tá evoluindo muito também. Então, eles dizem... Tem pessoas que dizem que é possível sim, dependendo do que achar. Ah, se quiser sim, mano. Você quer dizer, se quiser sim. Será? É que assim, pelo que eu vi... O Pirula explicando, tá? Quando eles tiram a... Eles pegam as amostras de DNA dos dinossauros, dos mamutes. Como já tá muito velho ali, eles não têm a cadeia de DNA completa pra clonar. Então, só tem pequenas partes. Quanto mais... Completa não tem, mas e se fizer um híbrido? Então, é o que eles fazem no geral. O Dominus Rex vai vindo aí. No Jurassic World é isso. Eles não criam os dinossauros com o DNA dos dinossauros. Eles preenchem as lacunas com o DNA de outros animais. Só que, pelo que o Pirula explicou, é um negócio muito complexo de fazer, entendeu? É tipo pegar o sangue do mosquito que tá lá congelado. Mas, por exemplo, talvez o cérebro do humano não consiga. Mas vai que tem inteligência artificial tão foda que ela processe milhões e milhões de possibilidades. E aí você fala, ah, eu quero que o bicho tenha 3 metros de altura, que ele tenha a pele verde. Não, mas tipo... Quero que ele seja o tiranossauro. É isso que eles fazem. Aí ela vai lá e programa o DNA e faz. Acho que o dinossauro não dá, porque realmente o bagulho tá no fóssil já. Mas e outros bichos, tipo, sei lá, o... O Dodô. Que foi escrito há tanto tempo, tá ligado? Pô, ainda tinha o mano. O Dodô tava lá, tinha o mano. Então, mas esse é o ponto. Talvez não dê pra trazer os dinossauros que eles tiram de verdade. Mas dê pra criar o nosso próprio dinossauro. Do jeito que a gente imagina. Com um pouquinho de traços do ciclo. Você fala, ah, eu quero um jacaré um pouco maior. Aí pega o DNA do jacaré e coloca lá na cadeia dele. O jacaré é um pouco maior. Cara, isso eu acho que dá pra fazer. Porque quem faz a inserinação artificial, acho que já tá podendo escolher o cor dos olhos. O filho pânico no lago, na minha mente. Tá podendo escolher já. Como que é o filho, já pode escolher já, cara. É? Eu posso falar, eu quero um filho de 2 metros de altura. Eu não sei se é tudo assim, né? Visto que o negócio de cor do olho... Eu quero o filho de jogador de futebol muito rico. Me sustente depois. Eu quero que jogue, vamos lá. Eu quero que seja melhor do que o Messi. Eu quero que ele seja a fusão do Messi, Ronaldo e o Gaúcho, Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno. Então, mas aí terei que ter os dados deles. Os dados de biologia. É o que faz o Cristiano Ronaldo ser o Cristiano Ronaldo, tá ligado? É a determinação dele, mano. Isso tem como implantar em outra pessoa ou isso é a pessoa que escolhe ter? Eu não sei se ele escolheu, mano. Ele não teve escolha. Ele nasceu pra ser o melhor. Então. Não, o Messi é melhor que ele. É mentira. Isso é uma frase... Tem uma frase dele que é tipo... Cara, isso são... Eu acho que assim, pra mim, tudo que o ser humano tá discutindo de coisas futuras que devem existir, vai existir, eu acho. Eu acho que se a gente é capaz de imaginar... Ela tá muito próxima. Começa nas ideias, né? Ela é capaz de fazer. Só de... Tudo que existe hoje em dia, antes de existir, foi imaginado por alguém. E quando é imaginado, cara... Não sei os dados, mas pra mim, sei lá, 90%, 100% das coisas a gente consegue criar. Mesmo que demore. Então carro voador tem, só não é viável... É... É... Tem o helicóptero. Também, né? Porque imaginar já é uma cocriação. Não é viável. É. É, também. É o primeiro passo. Tudo que a gente imaginou, cara, começa a criar. As pessoas criam. E o mais legal é... As coisas que a gente imaginou, ela acaba depois gerando coisas que a gente não imaginou. Que também é muito legal, né? Ou não. Vai que é uma coisa ruim que acaba com... Pode ser também. Pode ser uma coisa ruim. Mano, tem uma tecnologia também que surgiu no Homem-Aranha 2. Qual? E que existe. Que é a fusão nuclear. Que é o que o Otto queria fazer, né? O poder do sol na palma da minha mão. Ok. Que é gerar energia através de fusão. Isso é o processo que acontece no sol, né? A pressão é tão grande que ela funde os átomos. E não é de fissão nuclear. Porque as bombas nucleares que a gente vê, tem as bombas de fissão e a difusão que gera energia de explosão. Mas eles estão atualmente estudando tecnologias para gerar energia limpa, né? Que é a energia que tem no sol. Hoje em dia tem as usinas nucleares, só que elas geram energia de fissão. Que é quando um átomo bate no outro. Energia suja. Não, não é suja. É, ela tem um resíduo ali e tal, mas a energia nuclear aí ela é suja. Só sobra urânio lá, radioativo, é zoada. Aí, a tecnologia de fusão nuclear, que é o que o Otto queria fazer, o reator de fusão, ele não existia. Só que lá na China eles fizeram. Igualzinho o Dr. Octopus. Que é difundir os átomos, igual acontece no sol. E aí da fusão usa essa energia. Só que atualmente o processo não é tão sustentável. Porque eles gastam mais energia para fazer a fusão do que ela gera para usar. Entendi. Mas eles estão estudando. Então eles perdem a energia. Mas no momento é assim as coisas. Mas aí... Pô, se gastasse a mesma, dava para ela pagar a própria energia. Se pagava. É, se pelo menos desse zero, né? Mas não, ela ainda gasta mais energia para fundir o átomo do que ele gera. Mas eles podem criar um reator mais eficiente, né? Mas não tem o Hélio 3 lá na Lua que descobriram que é uma fonte de energia pequenininha que alimenta tipo cidades inteiras. É, o Hélio 3 ele é um elemento que só é criado quando a radiação do sol bate no solo, né? E que não tem atmosfera, né? É, como a Terra tem atmosfera, a radiação é filtrada pela atmosfera e aí não gera esse elemento aqui na Terra. É tipo aquele elemento do Homem de Ferro que não existia na Terra, no Homem de Ferro 2. Aí ele tem que descobrir e aí ele vai lá e cria, né? Aqui na Terra não nasce naturalmente, mas na Lua tem, porque lá o Sol bate e aí... Acho que o motivo deles quererem voltar para a Lua agora... Isso, a China e a Índia. É para trazer o Hélio 3, né? Isso. É um dos motivos, né? Interessante isso daí, cara. E tecnologia de até também de... Como fala de... Viajei no tempo? Não. Porra, isso aí dá uma... Isso aí é legal. Inteligência artificial. Tá. E inteligência artificial na medicina em questão de cura. Ok. Por exemplo, os médicos inteiramente de inteligência artificial. Mano, isso tem... Para cirurgia... Tem um filme que é o Elysium. Que lá no... Aí eles vão lá para uma... Tem uma cápsula. E aí tem uma cápsula que a pessoa só entra lá e ela detecta a inteligência qual doença que tem. Aí cura com luz, energia, sei lá. E aí cura a doença. Mas eu te falei de fazer a cirurgia. Hoje já tem mais ou menos. Por exemplo, tem uns robozinhos, né? Que eu acho que entram no sangue e já conseguem ajeitar algumas coisas. Agora é um robô. Tipo, eu sou médico. Tipo, uma operação Big Hero, tá ligado? Que ele faz lá com a intenção de curar, de proteger também, né? No alien tem também. Tanto que quando ele encontra o cara, tipo, muito triste, a reação dele é abraçar. Então ele também tem essa parada sentimental, né? Cara, eu acho que pode ser um dos caminhos também. Você imagina, o robô, ele vê todas as variáveis possíveis para o que está ocorrendo ali. Então provavelmente a decisão dele vai ser mais certeira de alguém que vai ficar pensando... Pô, acho que a mão do robô não treme, né? Também não treme. É, também não treme. Não tem... Porque uma das coisas de cirurgião também é a parte emocional. Tem que ser muito bem centrado, além de só não tremer, né? Isso eu aprendi em séries... Doutor Estranho. Em séries... Em Grey's Anatomy. Nas minhas nove temporadas de Grey's Anatomy. Se você não, tipo, tá com muitos problemas pessoais, isso pode interferir no seu trabalho. Isso em qualquer trabalho. Um robô não tem isso. Então ele vai ser 100% o que foi programado para fazer. Arranca aquele câncer ali e corta a alegria. Ele vai ir e vai fazer o que foi programado. Eu não sei as variações. Tipo, será que todo o caminho para chegar ali é igual? Porque normalmente o robô é programado. Se for uma parada diferente, já buga o cérebro dele, né? O cérebro vai ser cérebro. Mas e se pegar todos os dados? Porque, tipo, esses dados vão ser realimentados com tudo. Com o tempo. Vai passando. Pô, você pega lá os 100 maiores médicos de todos os tempos. Eles vão passar tudo aquilo. Ó, certa vez eu operei tal paciente que ele estava demonstrando isso, isso, isso. Mas na verdade era aquilo. Ele vai passar para o robô. Então o robô vai ter todos esses dados. Muito mais do que o ser humano. De tentar chegar naquilo lá. Você imagina, de 100... Pô, eu acho que um ser humano não consegue o conhecimento de 100 pessoas daquela mesma área na cabeça dele. Com certeza. Um robô consegue ter tudo aquilo ali e tomar a melhor decisão. Menos o Google. Qualquer coisa se perguntar é câncer, é foda. O Google é foda. Pô, eu estou com dor na barriga. Câncer. Uma semana de vida, já é. Acabou. Mas eu acho que pelo fator psicológico ainda vai demorar. Mas eu acho que a gente vai chegar nessa tecnologia. Eu acho, cara. Eu acho total... Você deixaria um robô te operar? Eu não, porra. Mano, mas eu não sabia. Pô, dependendo, eu acho que deixaria, velho. Um robô faz sozinho. Pô, se você chegar e nenhum médico quiser te operar. É, e mano, eu desistia. Entendeu? Não, eles falam assim, ó, é arriscado. E eu não vou, sei lá, por qualquer motivo. Existem motivos de não querer operar. Tipo, eu vou ter que te operar. Até o risco. Eu falo, ó, o risco aqui é 1%. Eu não vou operar. Não vou fazer isso. Pode ser. Já tem esses casos. E o robô fala, eu fecho. Tá bom. Vamos lá. Tinha lá de maquilha aí, tá ligado? Hoje eu não deixaria não, mas no futuro ele evoluindo e recurando. Então, mas depende pra quê? Tá ligado? Pra tirar um dente. O coração é uma bosta. Agora, se for tirar um dente. Ah, se quebrou o dedo, só pra consertar o dedo ali rapidão. Hoje eu não deixaria, mas evoluindo eu seria de boa. Mas hoje já tem muitos robôs, muitas máquinas que auxiliam os médicos na cirurgia. É, tem a cirurgia que o cara opera inteiro olhando pela televisão, tá ligado? Não, ele não vê. É de longe. Entra o negócio, você tem câmera lá dentro. Então, tem muito robô que auxilia. Isso sim. Mas ele não tem a autonomia de fazer, né? Ainda não. Ele está supervisionando. Ainda não. Mas pode ser o ponto, tipo assim, a máquina vai operar, mas aí quem coloca ali os dados dos exames, coloca o que é, aí é um humano, né? Mas também tem todo o negócio do senso do próprio robô. Será que o robô teria senso de alguma coisa? Por exemplo, existe porcentagem que, beleza, eu vou remover o câncer, mas se eu remover 100%, a pessoa fica cega. Aí entra o que ele falou, é muitos dados. Fica alguma coisa. Então, mas é porque existem, sim, diversas facetas dessa história que podem se desenrolar. Por exemplo, o médico, ele tem que tomar alguma decisão ali naquele momento. Pode dar bom ou pode dar ruim. Vai ser a mesma coisa pro robô. Só que o robô vai na probabilidade total ali. É, só que a probabilidade... Ela pode afetar muitas coisas, né? É, como eu tinha falado no começo. Mas o sentimental também pode. O médico fala, pô, é um dos dois. Eu vou nesse aqui que eu acho. Então, eu acho esse sentido humano muito mais avançado do que a inteligência artificial. Então, você está operando irmãs se a mesas, né? Assim que fala, se a mesas, né? Você operou as duas ali, a sua intenção é deixar as duas vivas. O robô está operando e o médico está operando do lado também. Dois casos. Aham. Deu uma merda. Você vai tentar salvar as duas ou você vai salvar a que tem mais cheiro de viver e a outra você deixa pra depois? Mas, mano, a gente não tem... É só se for muito claro. Tipo, a uma tá boa e a outra tá 100% morrendo. Não, tem os dados. É, mas dá pra salvar. O robô ia salvar primeiro, provavelmente. Pô, se eu não me engano, tem um episódio, eu acho que é Dr. House, que... Não, eu não lembro qual que é. Acho que é Dr. House. É tipo assim, era os 100 meses e aí... Só que não ia separar. Uma ficou doente e ia matar a outra. E tipo, essa ia morrer. Aí o outro fala, não, eu quero morrer também. E aí eles falam de tipo assim, ah, vamos separar pra... Porque daí só morre uma e tal. Então aí entra valores também, né? Que não é só questão de tecnologia ou de inteligência e tal. Aí tem que programar um robô pra isso, tipo... Ou não, ou pode ter um humano ali pra... Pô, também vai tirar o humano da jogada e é fodeu. Vai virar um mundo só de tecnologia. Então, mas esse é um dos pontos interessantíssimos, que é o seguinte. Aí agora tem que usar o QI. Entra no mundo aqui comigo, olha só. Pensa. Pensa. Pô, o Eric... Não, mas o Eric consegue, o Eric consegue. A gente conversou aqui de tecnologia entrando nas coisas, participando das coisas. Hoje já é muito assim, com celular, máquina de lavar, gelareira, várias coisas. Imagina que isso vai escalando cada vez mais. Então, tudo de produção vai ser robô fazendo. Tudo. Entregar comida, produzir comida. O cara que vende, que contou, que o contador... Produzir casa, né? Produzir casa, produzir tudo. Roupa, médicos. Trabalho braçal. De produção, assim, vão ser robôs fazendo. Não tô falando que vai ser amanhã. Tô imaginando o mundo utópico que a tecnologia evolua pra esse ponto. De que realmente tem robô fazendo tudo. E não só robô humanoide, mas robôs com inteligência artificial, cuidando do campo... Já é assim, do campo de agricultura. É tudo com máquinas, né? As máquinas, é. Cês imaginam que tá fazendo tudo. Todas as comidas, tomando as melhores decisões pra chegar a comida no nosso prato. Pra fazer os remédios, pra curar as pessoas. E o ser humano não vai mais precisar de... Não vai mais precisar trabalhar pra ter comida. Porque a comida tá sendo produzida em massa no mundo. Se você tá plantando em massa, tá colhendo em massa e dando pra todo mundo comer, a fome do mundo acaba. Na lógica. Se a moral do mundo tiver avançada. Se todo mundo quiser... Duvido muito. Tá, mas vamos pensar... Acho que quanto mais tecnologia vai, menos o ser humano desenvolve. É, porque a tecnologia vai ser criada pra dar lucro, né? Não vai ser criada pra servir. Vamos pensar nesse mundo utópico. É um mundo utópico. A máquina tá fazendo tudo. Tá produzindo tudo. Tá dando comida pra todo mundo. Dando saúde pra todo mundo. Você já tem a tua casa porque a máquina construiu casa pra todo mundo. O custo da onde? O custo disso é do mundo. Não, tipo, chegou um ponto em que o mundo criou tantas máquinas. Tem tantas máquinas por aí. O mundo falou, beleza, vamos criar mais máquinas aí pro mundo. Então, tudo tá chegando. O básico tá chegando pra todo mundo. E agora? O ser humano não precisa mais fazer as coisas básicas. Porque comer, proteger e saúde ele tem. Eu acho que esse vai ser a chave da virada pro ser humano evoluir de um jeito que a gente nunca nem imaginou. O ser humano vai parar de sobreviver e vai poder viver. Vai poder criar as coisas. Cara, eu quando fico à toa, tenho as melhores ideias da minha vida. Eu, tipo, vou tirar umas férias aqui. Mano, eu fico à toa, sem trabalhar e tal, fico de boassa. Ainda tem um monte de problema, porque tem conta pra pagar, às vezes fico doente, mas tô de férias. Só o fato de relaxar a minha mente, vem mais ideias. Vocês imaginam a vida do ser humano for só pra criar coisas e executar essas coisas das formas deles. Pra arte, pra pensar mais em coisas diferentes. Porque o ser humano, quando pega pra criar, é aquele bagulho muito foda. Vocês não acham que a gente criaria muitas coisas? Não, mas o que eu acho que estimula muito a criatividade é a necessidade. É, eu realmente acho isso um mundo um pouco chato. É, tipo assim, por que o ser humano descobriu o fogo? Por causa do frio, que senão a pessoa congelava e morria. Não, foi congelava e morria. Não era por isso, era o carregal e descobriu sozinho, né? Porque... É, caiu o raro, mas ele pegou o fogo. Não, tá, mas por que o ser humano começou a usar? Por que ele começou a usar? Porque ele precisava de luz à noite pra não morrer. De frio. Não de frio, de os bichos virem matar também. De frio também. É que depende do que é que mora. Se a pessoa morasse aqui no Brasil, não ia morrer de frio. Depende. Tá bom, mas enfim, o ponto é, o ser humano, ele é estimulado sempre pela necessidade. Por que inventou a luz elétrica? Porque salva dinheiro. A pessoa tem tudo de mão beijada? Mano, agora se você não precisa das coisas, você não vai ter sentido de fazer as coisas, entendeu? E os caras bilionários que estão querendo fazer mais coisas? Exato, tudo vagabundo, mano. Então, mas eles estão... Pô, é o ponto que é esse, cara. A gente fica assim, ó. Vai, vai. É que o... Você deu o exemplo do Elon Musk, né? Não, às vezes os caras não precisam e eles estão fazendo mais. Por quê? Curiosidade, ambição, são coisas que a gente não controla também. Mas é que tá, eles estão num ponto assim que... Ah, os caras... O Elon Musk, ele comanda... Ele tá numa missão agora de comandar o Twitter, que é o X, né? Tretar com o Xandão. Ele não comanda o seu CEO do Twitter lá. Então, mas ele é o dono. O CEO faz o que ele mandar. Ele tem a SpaceX, que tá com essa missão de levar o ser humano pra Marte e tudo mais. E ele tem uma necessidade de fazer as coisas. Se ele não fizer, a empresa não anda. Mas é que você acha que a necessidade acabaria no mundo desse? E ele tem pessoas que dependem dele. Funcionários e tal. Todo mundo ali precisa de lucro e tal. Então, então... Lógico que ele não é o financeiro, mas... A roda tem que girar. Exato. Entendeu? Então, ele ainda tem uma necessidade. Não é como se ele estivesse à toa. Agora, nesse ponto... Você acha que o mundo, que nem eu falei, não teria necessidade? De curiosidade? De querer fazer algo? Não pra todo mundo, mano. Mas hoje já não tem, tem? Ah, às vezes a pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, ó, preciso pagar a minha internet. Então, eu preciso trabalhar. Não é um sentido que vai mudar o mundo. Mas ela tem algo que vai mover ela pra fazer. Se você suprir essa necessidade dela, ela não precisa mais pagar essa conta. Você acha que ela morre? Ela vegeta? Porque o lance, tipo, bilionário... É, que depende da pessoa. No caso do Elon Musk, eu não sei se ele é o melhor exemplo. Só tem muito bilionário que é vagabundo. Sim, exato. Mas aí você não acha que, por exemplo, o Elon Musk, no caso dele... Ele não precisa pagar a conta. O que ele faz, a gente não sabe. Talvez é um projeto de poder, talvez ele quer ficar mais rico, talvez ele quer ajudar o mundo. Não sei. Fala o que ele quer. Ele já sabe que a Terra vai ser inabitável. Ele quer colonizar Marte. Pode ser, pode ser. Pra família dele ter um futuro. Pode ser também, pode ser. Só que isso são coisas que a gente não sabe. Que lindo, cara. O negócio é que, tipo assim, se mais pessoas têm chances de viver, mais coisas são criadas. Ah, cara, eu acho isso muito bonito. Eu acho que tem tudo pros dois lados, velho. É, muito bonito. Eu acho que, do mesmo jeito que tem hoje, vai ter em condições diferentes. Porém, eu acho que, como você falou, vai ter pessoas com ambições, com gana. Vai ter pessoas que vão estar confortáveis naquela situação ali. E como vai ser um mundo, que eu acredito que se existir vai ser daqui muito tempo pra frente, as necessidades que a gente tem hoje em dia já não vão nem fazer sentido pra elas. Então elas não vão nem se importar. Isso é verdade. Então, tipo assim, é como se o mundo sempre foi daquele jeito. Então você não sente a necessidade. Se criar necessidades novas e as antigas vão deixar de existir. Exatamente. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas não tinham necessidade de usar a internet, né? Naquela época não existia encanamento. Então tinha necessidade que eles tinham que pegar a sujeira e levar. E hoje em dia essa necessidade não faz mais sentido. É que você falou que não tinha necessidade. Talvez sugeriam mais necessidades do que a gente tem hoje. Sugeriam novas. Algumas coisas, tipo, sei lá. Pode ser a necessidade de entretenimento. Fala, porra, tudo robotizado, tá toda a mesma coisa. Quer dizer, quem que vai sobre isso aí? Quem fez uma parada totalmente diferente ali, tá ligado? Pode ser. Que vai chamar a atenção. Que vai ter mais humanidade naquilo ali. Vocês acham que a gente vai evoluir e a gente vai perder espaço pras máquinas no quesito de elas vão dominar tudo e matar o ser humano? Ou eu acho a outra coisa, né? Que é o ser humano vai evoluir junto com as máquinas e a gente vai se tornar, talvez, ciborgues. Por exemplo, tô sem um braço, bota um braço. Tô sem um olho, bota um olho. Tô sem um rins, bota um rins. Isso já acontece, né? Você precisa de uma prótese e você coloca. Isso. Aí eu acho que juntando com o chip do Elon Musk, fica melhor ainda. Porque além de ter prótese no corpo... Mas aí eles vão controlar você, mano. Não, a gente vai controlar eles. Não, a empresa vai ter acesso aos dados da sua mente. Que é o que a gente falou no começo. Tá, tá. E se isso for acontecer, tá? É, entendeu? Porque assim, esse mundo que você tá falando... Isso é outra coisa. É bonito, tá? Não, não, isso é outra coisa. Mas eu acho impossível de acontecer. Qual mundo? De, ah, as máquinas vão dar comida pra todo mundo, ninguém mais vai precisar trabalhar, vai descobrir todas as curas da doença, porque o mundo não é assim. Porque quem desenvolve essas tecnologias, desenvolve realmente por um motivo, por um interesse. Por exemplo, você sabia que a indústria farmacêutica, ela não trabalha em pró-desenvolver cura? Sim. Ela só desenvolve tratamento. Sim. Eles nem estudam pra ter cura. Porque a cura não é lucrativa. Se você pegar a pessoa e curar ela, ela não vai ficar comprando. Com um mundo sem doenças? Ela vai ter falho. Então, mas é o que eu tô falando. A indústria não tem interesse de acabar com as doenças. Não é a função dela. Você entendeu? A função é do Estado, de outras coisas. Ela é uma empresa privada, ela tá... Não, eu tô falando da empresa, eu tô falando do... Mas quem trabalha pra... Por exemplo, tem institutos que são do Estado, mas mesmo assim, eles não estudam pra desenvolver cura. Todo o sistema... Não, não, não. Alguns tem sim. Não. Porra, a cura... Tão procurando a cura da AIDS. Não tão procurando a cura da AIDS? Como assim, pô? Já tem tratamento. Mas então, o tratamento tá desenvolvido, a cura não. Tem um motivo. Porra, a cura pra... Entendeu? Pra febre. Já não tem a cura pra febre? A febre é um sintoma, não é a doença. Então, mas... Ah, continua tendo todas as doenças aí. Mas acho que não tem como você proibir todas as doenças. Não é proibir, é desenvolver cura. As pessoas... O sistema não trabalha pra desenvolver cura. Ele trabalha pra desenvolver tratamento. Entendeu? Então... Ah... Tudo que vai levar... Mas aí, mas na verdade, para pra pensar pra você ver. Ele não desenvolve cura. Não tem. Nada. Por exemplo, ele tem a cura do câncer de rins. Desenvolveu a cura do câncer de rins. Não tem. Não tem cura. Não, não tem, mas o Tupan não quer desenvolver. Conseguido desenvolver uma cura. Se desenvolver, seria legal, mas eles não tão nem tentando desenvolver. Ninguém tá querendo desenvolver. Não tem. É, mano, eu ainda tô falando isso. Eles falam que estão. Não, não, não. Aonde? Me mostra, então, uma cura que foi desenvolvida. Mano, a cura do ar, estão tentando. Estão tentando criar a vacina do crack. Mas como é que o tratamento eles desenvolvem em pouquíssimos anos? Porque eles investem pra desenvolver tratamento. Não, mas aí é porque é privada. A privada realmente vai pensar em próprio. Ela, tipo assim, ela vai pensar, pô, eu não vou ficar criando um monte de cura pra todo mundo aqui, porque eu vou criar o tratamento. Mas quem vai desenvolver isso aí que você tá falando é o sistema privado também. Quem desenvolve as coisas é o sistema privado. O governo regulamenta. Ele não tem indústria pra desenvolver nada. Por quê? Não, nem todos. No Japão não sei como que é. Na China não sei como que é. Tá bom, nos Estados Unidos e no Brasil. O que o governo dos Estados Unidos às vezes desenvolve é contratar empresas como a SpaceX, por exemplo, pra desenvolver a tecnologia pra ir pra Marte, pra ir pra Lua. Eles contratam empresas. Sim. Mas são sempre empresas que desenvolvem. E as empresas têm o interesse de estar sempre vendendo. Então, tudo que elas desenvolverem vai ser em pró dos interesses próprios. Não vai ser do interesse do governo. E se um governo falar assim, eu quero a cuida de tal coisa, desenvolve aí? Aí ele vai ter que investir do próprio bolso pra desenvolver. Mas isso não acontece. Porque o governo geralmente tem lobby dentro das empresas, dentro do governo. Sim. Mas aí não é que tá. Então, analisando esse contexto, vendo como funciona o sistema, eu pelo menos não vejo esse mundo utópico acontecendo. Porque a empresa que desenvolver a tecnologia pra criar comida pra todo mundo, pra criar casa... Não, seria empresa. É isso que é foda. Quem desenvolve a empresa? Quem vai desenvolver? O governo não desenvolve nada, mano. Então, mas é que nem eu te falei. Hoje, isso realmente não funciona. Não tem como funcionar. Por isso que eu falei o quê? O mundo utópico. Pra gente teorizar coisas aqui. No mundo utópico que o governo investiria, como seria? É pra dizer que o governo vai investir... Porque o que eu falo é o mundo utópico. Aí tu quer trazer pro nosso mundo. Então, mas é... É porque assim, pra chegar nesse utópico, se você viver, entra no mundo da ficção, porra. Ah, não, mas não... Porra, porra. No mundo das mil maravilhas, mano. Tipo, mano, se você te vivesse no mundo de um pontimento. Não, não tem como. Porque a gente não tem como ter super poderes. Porra, não é isso. Eu tô falando. Entra no mundo utópico. Como seria? O que é que você queria? Acho que não faz sentido. Porra. Só pra bater. Cara, sabe o que faz sentido. O que faz sentido é alienígenas chegarem na Terra. Não, o negócio que eu acho muito foda é, tipo, vai pro espaço. Então tá quase nisso aí.